É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tô no paredão, na onda da bala Ela joga a buceta e não para Tô no paredão, na onda da bala Ela joga a buceta e não para Ela joga a buceta e não para Golosa, safada Veio na 17, dor da parda, uma sentada Golosa, safada Brutou no inferninho só pra dar uma mamada Golosa, safada Veio na 17, dor da parda, uma sentada Golosa, safada Brutou no inferninho só pra dar uma mamada Brutou na 17 só pra dar uma sentada Brutou no inferninho, dor da parda, uma mamada Levanta o guarda-chuva que tá caindo água Levanta a umbrela que tá caindo água Ela escorregou do paredão com a tchaca na minha vara Ela escorregou do paredão com a tchaca na minha vara Ela escorregou do paredão com a tchaca na minha vara Ela escorregou do paredão com a tchaca na minha vara E os mano da 17 vai socar sua xereca Os braque da quebrada vai socar sua xereca Os braque da quebrada vai socar sua xereca Vai socar sua xereca Golosa, safada Veio na 17, dor da parda, uma sentada Golosa, safada Brutou no inferninho só pra dar uma mamada Golosa, safada Veio na 17, dor da parda, uma sentada Golosa, safada Brutou no inferninho só pra dar uma mamada Brutou na 17 só pra dar uma sentada Brutou no inferninho, dor da parda, uma mamada DJ Teixeira, o mais brabo Oi Mandelão, de São Paulo Eco DJ Teixeira Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Ah, 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 ah